Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Smith e o filme Passaram Corujão é um filme Bravura Indômita. Um filme de 2010, um filme de faroeste e drama. É a segunda adaptação do romance de Charles Partes de 1968, do mesmo nome, e ele já havia sido adaptado para o cinema em 1969, Bravura Indômita. O filme foi indicado a 10 Oscars de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator, Jeff Bridges, Melhor Atriz Conjuvante, Halle Sirfell, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Mixagem, Melhor Som, Melhor Edição de Som. O filme foi indicado a 10 Oscars de Melhor. O filme tem uma despesa de R$ 38 milhões para fazer o filme. O filme arrecadou R$ 249 milhões das bilaterias. O filme foi lançado dia 11 de fevereiro de 2011. Os sinófis do filme, Bravura Indômita. O filme acompanha um bêbado, grosseiro e totalmente destemido comissário, Ruter Cabo. Rabugento Roster é contratado com uma decidida garota para encontrar um homem que matou seu pai e fugiu com a economia da família, quando a nova patroa de Cobu insiste em acompanhá-lo na empeitada e voam paíscas. Mas a situação vai ficar problemática, a destastrosa, quando o inexperiente, mais entusiasmado Texas Rangers entra na festa. Esse filme vai passar na corujão, Bravura Indômita. Se você gostou da notícia, esqueça de um canal, um filme de 2010, um filme de faroeste e drama. Se inscreva no canal para ter notícia de filmes. E tchau! Oi amor, ouve, vou chamar meu irmão, o Sen, pra nós, assistir um filme na TV. Tá, vou chamar ele. Irmão! Sim, irmão, ouve, eu vim te convidar, deu uma namorada, tô programando, pra assistir um filme hoje na noite, na TV. Tô te convidando. E chama a sua namorada, vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser um filme de comédia. Chama, comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. Ai, minha namorada que não gosta. Eu não gosto de filme de terror, minha namorada. É, né? Não é o C não, né? Hum. 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 É o C. Hum. Hum. Não é o C não, é? Hum. 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 É o C. É o C. assistir um filme de terror depois. Hum. 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 Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós, vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. E aí, vai dar aqueles beijos, né amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então, tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama-se pra namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Irmão. Hoje tem um filme da TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. E aí, irmão. O que é o jogo? Irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Não tô achando. Controlo pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não, peraí. Tá latindo o meu sofá. Quer assistir? Controlando. A televisão. Não. Não. Controlo pela televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Eu quero controlar. Não sei onde que tá a televisão. Irmão. Tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você não atrapalhou a assistir um filme? Na semana passada? Só por isso, então. Ô. Você não devolve o controle, viu? Tá. Tá. Obrigado.